São os corróis, coisa mais linda gente, deixa eu ver as configurações, olha o preço, frango suíço hein Muito top Olha esse conversível aqui Máquina hein Deixa eu ver o preço desse aqui, olha só Olha só Olha só Quem pode Muito lindo, lindo Panorâmica pra cá, um chassi Deixa eu ver pra cá, tem um preto aqui Olha aquele ali, deixa eu mostrar esse preto aqui Top Muito legal Já quase caí nesse degrauzinho aí Muito forte, olha isso aqui Você tá brincando Olha só o tamanho de bateria, esse aqui eu acho que é solar viu É um carro solar Muito top Desconectou de novo Já vai conectar Beleza galera, vou encerrar aí com vocês aí Espero que vocês tenham gostado, dê um likezinho aí Depois vai ter bastante vídeo aí pra vocês, tá bom Valeu, até mais Tchau 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 Tchau